Salve, monte! Como você faz pra não embolar os instrumentos? Às vezes eu coloco um piano com um violão e parece que os dois ficam disputando espaço Mesmo eu equalizando e baixando o volume de um Então, mano, eu vou mostrar na prática isso Vamos colocar um piano aqui No vídeo de passagem eu vou botar um piano ruim ainda Que é o do FL Keys Que eu deixo bom, porque eu sou ruim Vamos supor isso aí, tá ligado? Agora eu vou botar um... Vou botar um real guitar aqui Real guitar classic E aí, vamos supor, pra você equilibrar dois timbres, por exemplo Você me perguntou sobre como equilibrar, vamos supor aí Dois timbres diferentes, um violão e um piano nesse exemplo Como é que você vai fazer pra equilibrar esses timbres, mano? Você vai pegar e você vai analisar quais notas O primeiro timbre que você compôs está tocando Então aqui tá tocando essa nota Aqui, se você não estiver vendo, basta ativar o ALT e V ALT e V, juntos Você ativa e desativa esse comando Aqui eu sei que meu violão tem que girar em torno dessa escala Isso é importante E se você não estiver fazendo dentro de uma escala Retorne a casa zero desse jogo, cara Tem que fazer o seu beat de acordo com a escala, tá ligado? A escala definida é dó sustento menor aqui no meu caso Eu vou pegar as notas chaves que estão aqui representadas pelo piano E eu vou começar a brincar com o violão nessas notas E depois eu vou acrescentar outras notas, tá ligado? Porque eu sei que se ele tocar essas notas aqui Vai ficar algo harmônico Tá ligado? Ficou bem mais harmônico Do que eu simplesmente chegar e colocar um monte de nota aleatória Às vezes não fica bom Então tipo Começa com Então eu gostei desse violão, mano O timbre também reflete muito, tá ligado? Você tem que ter um timbre foda, mano Não adianta você botar um timbre, tipo, mais ou menos E achar que o bagulho vai dar bom Não vai Eu sempre falo isso, mano Timbre bom é o que define, mano Só pro reto Mas um timbre bacana, tá ligado? Agora se eu botar um piano bom Nesse equipe É Se Esquece Que vai ficar A onda Se liga Grande piano do Contact E aí eu vou aqui encaixando Qual o timbre que vai combinar mais com esse piano E aí foi, cara Encaixei dois timbres Posso até encaixar três, tá ligado? Chega aqui e bota um fio harmônico, por exemplo Coloca uma flauta agora Coloca uma flauta Portato Sei lá Eu vou encaixar quatro timbres de vez aqui, mano E vou usar a mesma A mesma técnica, tá ligado? Qual é a técnica? Pega as notas que estão sendo tocadas nos outros instrumentos E tenta encaixar Aí pega a visão Ainda vou acrescentar mais um Que são os Como é que eu posso dizer? Horns, tá ligado? O Trombone section Trompete section, na verdade Bem aquela parada, né? De Drake Tá bem na moda isso Já tá me cansando, inclusive Mas Catredal Aí chega aqui, ó E pega, por exemplo Esses acordes aqui, ó Por exemplo, eu quero que os Trompetes toquem esses acordes Então eu vou colocar aqui Vixe Era isso que eu tava buscando É isso que eu tava vendo Aí, por exemplo, eu quero que isso aqui seja algo que englobe, como se fosse... Você tem que pensar também em direções, tá ligado? Na hora de equilibrar tings, então... Eu vou chegar, vou colocar um doble aqui pra ele espalhar no campo estéreo E deixar o meio mais livre Eu vou clicar duas vezes pra tirar a balinha do meio Isso quer dizer que o som do meio eu tô tirando, tá ligado? O que é que vai acontecer, mano? Eu vou fazer... Eu vou dar play E vai estar mais espalhado, tá ligado? Consequentemente Daí eu vou dar uma equalizada aqui E aí, agora você tem que definir qual que é o principal, tá ligado? Porém, enfim, vocês viram que basta você compor na mesma direção Em todos os itens que você vai ter um resultado bacana, tá ligado? Em todos os itens que você vai ter um resultado bacana, tá ligado?